Olá meu amigo e minha amiga baixista, hoje quero falar aqui com vocês sobre o lançamento do meu sexto livro seria o segundo volume da série Acordes no Baixo de Seis Cordas então já quero deixar aqui uma observação, que embora o livro tenha sido construído todo sobre o baixo de seis cordas a maioria das aberturas dos acordes contidas nele você consegue fazer tanto no de cinco quanto no de quatro cordas então dos outros baixistas também serve, eu só preferi colocar seis cordas por utilizar bem ao máximo esse instrumento bom, então ele é dedicado para quem? ele é voltado para quem? ele é voltado para você que quer aprender a fazer acordes no seu instrumento ou aprimorar os acordes que você já sabe fazer aprender novos acordes, mas também para você que quer melhorar a sua percepção harmônica porque a gente precisa tocar acordes para começar a ouvir esses acordes nas músicas então para você não ter que se dedicar a um outro instrumento, não ter que se dedicar de repente ao piano ou ao violão você tem a possibilidade, a partir do momento que você aprende a fazer os acordes no seu instrumento você pode estudar a harmonia diretamente no baixo então esse livro é dedicado para quem está interessado nesses assuntos então vamos lá, vamos entrar no livro aqui, certo? vamos começar a ver o que a gente vai encontrar nesse livro então esse segundo volume, você vai encontrar tudo sobre o acorde com sétima maior o acorde com sexta, o menor com sétima, o sete dominante, o acorde dominante sete sus, meio diminuto e diminuto além desses sete acordes, eu também dedico aqui um capítulo todo para os acordes com quinta metida que são acordes muito úteis para o contrabaixo, principalmente para a região mais grave e também para o baixo de quatro cordas é muito útil você montar os acordes sem a quinta fica um som bem interessante e facilita muito a montagem então vamos lá, vou abrir aqui o primeiro capítulo que trata do acorde com sétima maior para você ter uma ideia do que você vai encontrar então isso você vai encontrar em cada um dos capítulos do livro então você vai encontrar a formação do acorde exercício para memorizar as notas exercício para você escrever as notas aí no caderno mesmo para você memorizar isso em todos os tons as cifras utilizadas para cada tipo de acorde você que já toca há um tempo já deve ter observado que para o mesmo acorde a gente tem vários tipos de cifras diferentes então em cada capítulo eu coloco as cifras aí com mais úteis, menos úteis e aquelas que podem criar alguma confusão também trato das aberturas dos acordes então quais as aberturas que são possíveis de você fazer no contrabaixo e as digitações dessas aberturas então em cada um, para cada um dos acordes que eu citei dos sete acordes que eu citei você vai encontrar isso, um capítulo dedicado para eles com toda essa descrição e sobre a tetra com quinta metida como eu disse, você vai ter um capítulo todo dedicado a ela então você também vai encontrar a formação dos acordes com quinta metida as aberturas possíveis também e também as digitações para esses acordes as digitações possíveis para cada região do instrumento com a tônica em cada uma das cordas que são possíveis e tem um outro capítulo também muito legal que é o capítulo das inversões onde eu vou falar, explicar qual é esse conceito de onde que vem essa ideia de inverter os acordes o que é um acorde com baixo na quinta ou um acorde na segunda inversão na primeira ou na terceira inversão então você vai encontrar a explicação disso você vai encontrar as aberturas possíveis e também as digitações para essas aberturas e para encerrar o livro lá no finalzinho do livro tem uma seção que eu chamo de anexo onde eu coloco as notas de todos os acordes trabalhados no livro nos 12 tons então assim, é uma seção que vai te auxiliar para você corrigir os exercícios que é o exercício que você vai encontrar em cada capítulo descrever as notas em todos os tons e também serve como uma consulta rápida de repente você está com alguma dúvida ali com a nota de tal acorde você pode correr nessa seção e consultar ela rapidinho então está aí, já está disponível esse segundo volume para quem já conhece meus livros segue praticamente o mesmo padrão para quem não conhece então o vídeo está aí para explicar para quem quiser adquirir pode entrar em contato pode deixar nos comentários que eu passo o link para vocês certo? mas também é só você dar uma busca que você vai encontrar é fácil então acordes no baixo de seis cordas volume 2 tétrades tá bom? obrigado tudo mais поднимe e aí então vou таким não me pôr vai para não